As fazendas coletivas fracassaram e depois que elas fracassaram, você pensa o que? Quando caiu o comunismo, você acha, ah, acabou o comunismo, agora volta tudo que era antes e está tudo resolvido. Você está louco. Eu vi, percorri quilômetros e quilômetros de estrada na Romênia, vendo fazendas paradas, o mato crescendo, tá certo? Enquanto isso a população pagando os tubos por um pouquinho de comida, a produção toda parada, por quê? Porque quando acabou a fazenda coletiva, meu filho, ninguém sabia quem era o dono anterior. Eram escrituras de 50, 60, 70 anos antes, aparecia 10 caras dizendo o dono sou eu e tinha milhares de processos rolando na justiça, enquanto isso tudo parado. Você pensa que quando acaba o comunismo volta tudo às mil maravilhas? Não, o negócio é muito complicado. O comunismo, meu filho, é que nem AIDS. Não é fácil curar, não. Então, era isso, coisas desse tipo, os militares quando estavam no poder tinham obrigação de ensinar a todas as crianças do Brasil, mostrar a todos, passar documentários sobre o que aconteceu na China, sobre o que aconteceu na Rússia, e dizer, foi este o perigo do qual nós libertamos vocês. Se a juventude tivesse alertada disso, não estaria hoje cuspindo na cara do coronel Juarez. Então, é a maldade de uns e a omissão de outros que criou isto. Agora, você não vai curar isso aí com atos de covardia ou timidez. Então, ou vocês avançam em cima dos agressores e os fazem punir pelo crime que praticaram contra vocês, ou então é melhor ficar quieto.